Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Iniciando mais um dia por aqui, meu povo, se vocês gostam de acompanhar esse tipo de vídeo de rotina, já se inscreve aqui abaixo, venha fazer parte dessa família. E é isso, solta a vinheta, bora lá para mais um vídeo. Bom dia, bom dia para vocês. Gente, são cinco e meia da manhã agora, eu vim liberar eles aqui. Ontem colocamos eles para dormir aqui, dentro dessa caixa. E fechamos com a tábua assim. Eu não sei se vocês lembram no último vídeo que eu mostrei para vocês, eu falei que estava faltando um pintinho, né? Aí quando foi no dia seguinte, estava faltando mais um. Aí a gente decidiu colocar eles para dormir assim, fechadinho. Vai mulher, pode sair. Sai. Pode começar o dia de vocês, vai. Aí nós decidimos colocar eles fechados assim, porque se não, se a gente não fizesse isso, os bichos vinham ficar buscando de um por um até o final. Bora, bora, bora. Bora, vamos iniciar o dia aí. Bora, 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 bora. Fala por quê? Tá com raiva? É? Dê bom dia para o pessoal também, dê. Diga bom dia, pessoal. Dá não, tá com raiva? Diga eu quero comer. Eu quero comer também. Bora lá comer. Ai, quer tomar café também, né? Não. Gente, agora já são 6h20 da manhã e eu já estou preparando meu almoço aqui, ó. Aqui coloquei arroz no fogo. Estou temperando o feijão aqui agora. Aqui eu só refoguei cebola, alho e coloquei ele aí. Aí já coloquei também a linguiçinha aqui para descongelar, para fazer. Aí eu já estou preparando agora, porque daqui a pouquinho eu vou dar um pulinho na cidade, né? Quando é umas 7 horas mais ou menos aí eu vou. 7, 8 horas, que hoje está com 8 dias que eu extraí o dente, aí eu tenho que ir lá para ela tirar os pontos, né? A dentista. Aí eu vou deixar a Laurinha aí com o Jean, né? Porque como eu estou indo na dentista, aí para não levar ela, aí eu já estou deixando o almoço pronto aí para despreocupar só em olhar ela mesmo. Aí eu vou aproveitar também para eu comprar umas coisinhas que ele está precisando lá para a obra, né? Vou aproveitar que estou indo lá, que ele ia comprar aqui no mercadinho daqui e não tinha. Mas vai ser um pulinho rápido, se Deus quiser. Eu vou só lá na dentista, tiro os pontos, compro isso aí e vem para casa. Gente, já são 7 e meia já, eu já estou de saída agora. Já estou indo, mas é isso aí, né? Vai ser rapidinho, se Deus quiser, daqui a pouquinho eu estou em casa. Olá! É, minha gente, cheguei agora, graças a Deus, já estou em casa, deu tudo certo. Foi bem rapidinho lá, 9 e 40 agora, né? Eu falei que vinha cedo. Demorou um pouquinho porque eu fui esperar ainda o carro para vir, né? Mas lá foi bem rapidinho, cheguei, tirei os pontos, comprei o que eu ia comprar e vim. Aproveitei, né, gente, cheguei agora e vou... Já tinha deixado o almoço pronto, né? Graças a Deus, agora eu vou limpar a casa, né? Hoje não tem aula para os meninos, porque amanhã é feriado e hoje eles imprensaram, né? Aí não tem aula hoje nem amanhã. Aí eu vou aproveitar, vou limpar a casa agora, né? Já que o almoço já está pronto. Gente, aí eu estava arrumando aqui, agora eu peguei essas tampas minhas aqui, ó, que estão tudo faltando esses coisinhos aqui de pegar, ó. Essa aqui, inclusive, é uma das panelas de ferro. Aí tem essa. E já não está com mais duas ali, são cinco tampas que eu tenho assim que faltam esses coisinhos. Agora, ó, e tem mais essas duas aqui, ó. Aí eu peguei esse pedacinho... Traz aqui, moço, vou mostrar aqui. Eu peguei esse pedacinho de cabo de vassoura, ó. Aí vou pedir para a gente cortar aqui agora. Ele vai lixar com a lixadeira, ele vai fazer umas coisinhas aqui. Eu vou colocar com um parafusozinho aqui, ó, para segurar. E aí eu peguei esse pedacinho de cabelo. E aí eu peguei esse pedacinho de cabelo. É não? É não. É não? É. Ó, gente, ele já fez a primeira aqui, ó. E deu certo, ó, como ficou legal. Ele vai cortar o resto ali agora. Pronto, gente, ó, acabou, colocou. E olha como ficou legal, ó. Eu gostei da ideia. Devia ter pensado nisso antes. Eu estava usando assim, eu tinha a luz que eu estava usando. Aí ficava ruim, porque quando você vai pegar, né? Aí fica escantando a mão, mas ficou ótimo, eu gostei. Vou colocar ali para lavar, né, que já não estava mexendo ali. Serrando, encher de pó. Gente, aí eu já varri tudo para ali, já organizei, né? Já tem brinquedo ali com o menino e chato. Aí agora vamos almoçar. O menino já está tudo comendo aqui. Vou dar comida à Laura, depois eu vou almoçar. Quando eu almoçar é que eu vou passar o pano na casa. Vamos, come, come. Joel está aprendendo a comer salada hoje, né? Vai ficar como, Joel? Forte, né? Isso. E a Laurinha também está comendo arroz com feijão, linguiça. É, está... Ui, caiu uma, vamos pegar outra. E a Laurinha também está com feijão. E a Laurinha também está com feijão. E o menos, shoot. E a Florinha também está com feijão. Pronto, minha gente, acabei Graças a Deus Casa toda limpinha Terminei de passar o pano também Ai, que bom É muito bom essa sensaçãozinha de casa limpa Lavei o banheiro também, já limpinho E é isso E é isso, meu povo Vou tentar agora ver se Laura dorme, né Nesse calorzão, gente Tá fazendo 36 graus aqui Mas tá com a sensação térmica de 40 Tá muito quente, só por Deus, viu Ai, eu vou tentar ver se ela dorme, né Agora já vai dar 2 horas da tarde Ela não dormiu ainda, depois que a gente almoçou E é isso Eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouco da nossa rotina Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí